Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina! Essa notícia parou tudo, pegou todos de surpresa, agitou o torcedor, ninguém esperava. O Vasco tá prestes a pegar o Palmeiras no Rio de Janeiro. Já foi decidido que o jogo acontecerá no Maracanã e não dentro da São Januário. Mas todo o esforço que vem tendo a equipe de Maurício Barbieri vem dando resultados. Todos dispostos a comprar essa briga e se entregar dentro de campo. Mas sabemos que o campeonato é longo. A 777, empresa que comprou os direitos do Gigante da Colina, investiu mais de 100 milhões no Gigante da Colina. Mas ainda não é o suficiente. O presidente da empresa, Josh Vander, prometeu investir mais 100 milhões no meado do ano. Mas até lá Maurício Barbieri continuará trabalhando firme no propósito para alcançar os objetivos do Gigante da Colina. Foi incrível o Vasco ter ganhado a primeira partida fora de casa diante do tal Atlético Mineiro. Mas agora Paulo Brax terá que ir no mercado para trazer novos jogadores e compor o elenco. Precisa de mais jogadores disponíveis para Maurício Barbieri. Mas um cria da base do Vasco se ofereceu para voltar para o Gigante da Colina. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. O atleta cria do Vascão que se ofereceu para voltar ao Gigante da Colina. Trata-se de Souza. Souza é criado nas categorias de base do Vasco da gama e por muito tempo foi desejo da torcida, junto de nomes revelados pelo clube durante a mesma época. Como Felipe Coutinho, Allan Kardec, Alex Teixeira, entre outros. Hoje, com 34 anos, seu retorno para São Januário agitou os torcedores na web. Souza já disse publicamente que o retorno ao Vasco é seu desejo pessoal. Souza prometeu, junto a Alex Teixeira, que voltaria para o Vascão. Alex Teixeira cumpriu e ajudou muito o Vasco no retorno para a Série A do Brasileirão. Já o Souza tinha ficado somente na promessa. Agora ele está de volta. Paulo Brax fez o contrato dele com um salário bem simbólico. Nada absurdo. Muito obrigado, Paulo Brax. É muito bom estar de volta à minha casa. Eu havia prometido e promessa é dívida. Cumprirei o que falei. Estou de volta. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Levo a Cruz de Malta para sempre no meu coração. Disse Souza. E aí, torcedor Cruz Maltino, você acha que Souza deveria vir? Ou que ele só quer aproveitar o momento do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima.